Oi Fubá Zaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas eu acho que pode ficar melhor Outro dia eu fiz um vídeo aqui que era um pão de queijo facínico Cês adoraram, ontem vocês postaram foto Só que o dia que eu fiz aquele pão de queijo de fubá Eu fiquei pensando assim E se nós tivéssemos recheado ele com goiabada? E se nós tivéssemos feito um pouco mais durinho? Será que dava pra fazer uma coxinha? Será que ia ficar gostoso? Eu fiquei pensando, fubá, aí eu fiquei pensando e pensando Eu tô pensando até hoje, eu decidi Vou tentar fazer uma coxinha de pão de queijo que tenha goiabada no meio E vou dar o nome de coxinha Romeu e Julieta Se já existe essa receita com outro nome, não tem problema Jogue água que eu acabei de batizar Então esse vídeo de hoje é uma versão lombriguenta Daquele outro vídeo daquele dia que vocês podem olhar também Olha, fubá, tô juntando um copo d'água na minha boca só de falar com vocês Se der certo aqui em casa, vai dar certo na casa dos seis também Se deu lombriga em mim, eu quero arrancar uma carreta de lombriga dos seis também, fubá Ai, porque não é justo só eu ter lombriga nessa vida Nós tem que ter lombriga junto, nós tudo Qualquer coisa, nós manda o prefeito montar uma cresta E põe todas as nossas lombriga lá pra criar Gente, se tem lombriga também Vocês não podem ver as coisas de comer que vocês ficam querendo Vocês ficam pensando nas coisas e ficam querendo fazer Nós estamos praticamente igual, fubá Então se inscreva nesse canal Não assista de clandestino Não fique aí como quem não quer nada Se inscreva, não faça feiura pra mim Senão eu vou deixar um casal de lombriga na porta de cada um que não se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desses vídeos Aperte o sininho também pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo aqui no canal, fubá E vamos sustentar nossas lombriga agora que eu não tô aguentando mais Primeiro de tudo, fubá, nós vamos precisar de um pouco de queijo Espera aí Gente, o preço que tá o queijo Não é possível o negócio desse subir Ó, nós vamos precisar ralar esse queijo Até dar um copo cheio Um copo de beldo desses que tem no bar Que fica perto da igreja Eu só sei porque eu vou na igreja e fico vendo o bar Não que eu vá lá Não que eu frequente Não que eu entre lá dentro Fução tem vergonha na cara Então eu vou ralando aqui, fubá Um pedaço do queijo E vou contando pra vocês Como que pode tá caro desse jeito? Não! Eu tô desconfiado que a vaca não tá comendo capim Ela deve tá comendo caviar Fui lá na mulher comprar A hora que ela falou Eu quase voltei pra trás Que nem o Michael Jackson Eu falei assim Meu Deus do céu Ou eu compro esse queijo Ou eu vou ficar com lombriga Eu preferi comprar o queijo Que eu acho que tratar de lombriga custa mais caro Então eu comprei Como quem não quer nada Mas tô aqui fazendo com dor no coração Ó, rale bem raladinho, fubá Não tenha preguiça É rapidinho pra ralar Fiquei sabendo por bocas pequenas Dos seis aí no YouTube Que tem receita de queijo Desse daqui falsificado Fubá do céu Será que é verdade? Vocês querem que eu tente fazer? Será que fica com o mesmo sabor? Será que mata a lombriga? Eu achei o despalpério, gente do céu Eu já vi a turma falsificando o celular Falsificando o dinheiro Falsificando o nome pra comprar as coisas na Casa Bahia Mas falsificar queijo Eu acho que é demais Ó, fubá Encheu um copo aqui, ó Até a marquinha tá bom Pra nós fazer a nossa receita Então nós vamos pôr aqui, ó Agora nós vamos colocar a mesma medida de polvilho A mulher no vídeo que eu já tinha visto Diz que tem que ser polvilho azedo Então você pega ele num dia que ele amanhecer assim Bem com o ovo virado mesmo Você fala assim, polvilho Ele olha pra você e fala o quê? Sabe? Que você vê que ele tá bem azedo Você pega ele A mãe que amanhece assim azedo A mãe ia passar pano no short Você vê ela macetando os móveis Você pode saber Tá azedo Não pode olhar pro lado dela esses dias Tá vendo? Por aqui, né, fubá Que nós coloquei, amor? Então vamos adicionar aqui também Vou chasquear, fubá Um pouquinho Ai, que mania Eu abri no dente as coisas, né? Ah Fui nascido e se criado Abrindo nos dentes, fubá Daí Que eu vejo abrir Se você não tiver dente Você pode abrir com a gengiva Não, mentira, gente Abra as coisas com a tesoura Abra com a faca Abra com a unha Se você não cortar Vira uma foice Mas não abre com a boca Então vou colocar aqui também, fubá Duas colheres de queijo ralado Uma, duas Será que duas dá? Quer saber? Vou colocar três Só pra não dizer Três Tem que ficar com gosto de queijo, né? A turma fala Pão de queijo O que a gente vai comer É sabor de santo Porque se você sentir É um milagre Umas coisas sem gosto Que a sua turma vende E vamos colocar também, fubá Duas pitadinhas de sal Uma, duas Só duas pitadinhas Porque o queijo já é salgado, né? E vamos dar uma mexida aqui Pra misturar Agora, né Vamos colocando esse creme de leite Até dar o ponto Isso aqui é um creme de leite Que já tava aberto Lá na geladeira Faz dia Deixa eu ver se não tá azedo Apesar que se tiver azedo Polvilha é azedo também Queijo é azedo Vira um azedume só Não tem problema, fubá Vai quase Uma caixinha do creme de leite Não vai a caixinha do creme de leite inteiro Então vamos colocar aos poucos Pra pegar o ponto O ponto que dá pra fazer uma massinha Tipo uma massinha de modelar Se tiver com preguiça de fazer, por exemplo Você pode falar pro seu filho Que é uma massinha de modelar Daí você engambela ele Lude Na hora que você vê Ele fez tudo as coxinhas já Pra você Tem que misturar bem, fubá Não vá colocando tudo a vez Porque senão você vai ter que misturar Mais queijo e mais polvilho E daí vai gastar o seu creme de leite Ó, já tá dando pra pegar com a mão aqui Então vamos pegar Vai fazendo assim, fubá Vai amassando Amassando bem Pega assim, ó Finge que é o pescoço da sua inimiga Que é já que dá o ponto Ó, eu acho que precisa de mais um pouquinho de creme de leite Eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó Tá bom Né, senão encharca tudo E vamos amassar mais Pense em mais inimiga Zuliz, só pra pensar em todo mundo Que faz as coisas pra gente Tem hora que uma receita de massa não dá A gente se vê obrigado a mandar currículo numa padaria Pra amassar bastante pão de queijo Que é pra dar conta da amassação de pescoço Mas amasse, não tenha preguiça Vai coisando, vai coisando, vai coisando A hora que você vê, fubá Daí já vai tá pronto O bom dessa massa, fubá É que ela não é nem de grudar na mão E nem de grudar no tacho Quem tem um tacho desse aqui É um tacho melhor do mundo Cês já sabem, né É um tacho finíssimo Um tacho de família Nós pode não ser de família Mas o tacho é Ó, foi mais ou menos a metade De uma caixa de creme de leite, fubá Se passou foi um pouquinho Mas por isso que eu falei Vai colocando aos poucos Ó, fubá Desgrudou bem já, ó A consistência é bem parecida Como se você tivesse amassando Massinha de modelar É quase igual, fubá O cheiro tá uma maravilha Agora chegou a melhor parte, fubá Que agora que vai a hora De matar a nossa lombriga Nossa lombriguice Nós vamos fazer a nossa coxinha Pra fazer a coxinha Nós vamos pegar Um pedaço daquela goiabada Que tem tudo quanto é cesta básica Que você reclama Mas você vai comer ninho Comer ninho, comer ninho Olha o que você vê Só tá o prástico na geladeira É essa que nós vamos usar Peguei na cesta básica da mãe Então vamos abrir aqui Que isso aqui eu não vou abrir no dente Ó, cortei vários quadradinhos Não sei se dá pra vocês verem Que tá tudo grudado E eu tô tremendo também E essa tremedeira Eu não sei o que significa Vamos pegar um pedacinho da massa Ó, abri ela na... Ai meu Deus Calma gente, calma Credo que lombriguice dos seis Que tudo que vocês põem os olhos Cai meu Deus do céu Abri aqui uma rodelinha Peguei um quadradinho Vamos pôr aqui E fechar a nossa coxinha Vamos deixar ela bem bonitinha Olha lá que pecadinho Fumar do céu bonitinha Vamos fazer mais? Fazer com cuidado Que eu sei que os olhos dos seis Seca até a pimenteira Vamos pôr outro quadradinho E fechar a nossa coxinha Hoje eu mato a minha vontade E coloco vontade nos seis Tcharam! Outra coxinha de Romeu e Julieta Bom, vou fazer várias aqui Eu já volto Espera aí Olha que belezinha Fubar as coxinhas Agora que tá o negócio Eu não sei se fica mais gostoso Frito Ou se fica mais gostoso assado Então o que eu vou fazer? Vou colocar algumas aqui na assadeira Pra assar E as outras Eu vou fritar Então fica seis pra assar E três pra fritar Vamos lá pra cozinha Agora pra nós ver Fubar Bom, vamos colocar esse daqui Então Esse vai passar Fubar O forno já tá quente Vai ficar aqui 20 minutos Nossa senhora Olha Uma panela perdida lá dentro 20 minutos E agora com o óleo Aqui já tá quente Tá bem quente Vou colocar esses daqui Pra fritar E vamos deixar fritar Fubar do céu Meu Deus Esses estão fritos Mas tá virando um coisão Ui Senhor meu Deus Ai pulou até no chão Fubar Olha lá Ai Fubar do céu Estoura Que nem bombinha Ai que medo Ai eu acho que a frita Não dá muito certo Não Eu acho que tá bom Fubar Vamos tirar aqui Ó já saiu aqui Ai vou tentar Tá quente Ui Ai Fubar Eu sou um desastre Vamos esperar esfriar um pouco Nós já comes Espera aí Pronto Fubar Tá tudo aqui já Ó Olha que belezinha Não tá parecendo coxinha Na verdade tá parecendo um peitinho Mas é coxinha Porque nós fizemos coxinha Mas olha a frita Fubar do céu Ai até grudou Que desespero Isso é uma coxinha Mas nunca nesse Brasil A Julieta Em vez de esperar o Romel Ela pulou do castelo Espatifou no chão Mas vamos experimentar Era mais fácil ter feito bolinha Fubar Eu achei que ia ficar de coxinha Mas é coxinha Vamos experimentar Pra ver se tá gostoso O coxieiro tá uma maravilha Mas vamos ver o sabor Hummm Que delícia Fubar do céu Hummm Meu Deus Ai Vocês nem acreditam Eu tenho certeza Eu vou ter 4kk de vocês Hummm Que gostoso Só que uma coxinha Fubar Isso aqui é um delírio Hummm Olha isso daqui Fubar Esse caninho Mas que delícia Deliciosa Ai Meu Deus Ficou muito gostoso Que delícia A frita não ficou ruim Fubar Mas ficou feia Que chega a doer Ai Um tio de gordura também Fubar Na sua casa Pelo que nós vimos Não tem necessidade De você fazer uma coxinha Faça a bolinha E recheio Chame de pão de queijo Recheado Sei lá Chame de jeito que você quiser O importante é o meu nome O importante é o sabor É de comer gritando na janela Pros vizinhos ver Gente que delícia né As vezes a lombriguice da gente Faz a gente fazer umas receitas A gente nunca viu na vida Mas tá feio Fubar Espero que você tenha pego Uma carreta de lombriga Na sua barriga Fubar Eu tenho certeza Que vocês vão fazer Só faça a bolinha Não precisa nem fazer a coxinha Que depois ela desbença tudo Não dá certo Faça Posse foto lá no feed do Instagram No feed Fubar Que daí eu dou um coraçãozinho Pra vocês Aqui embaixo tem um monte de playlist Tem receita Tem as coisas de cabelo Fosse Ai eu tô feliz Você está trazendo as pessoas Pro canal viu Achou o celular dando sopa Pegue e faça Cabe a força Fubar Continue Aqui do lado tem dois vídeos Assistam um dos dois E sorria sempre Fubar do céu Sorria com problema e tudo Porque o sorriso Atrae sorriso E eu quero sair sempre feliz Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Fubar Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau